Vamos lá, ó. Pega essa daqui. Um furto curioso chamou atenção nessa última segunda-feira, dia 25 agora. Foi na cidade de Ascurra, no Alto Vale, aliás, Vale do Itajaí, né? Isso. A PM de Indaial foi acionada, aqui vale mesmo, por volta das seis e meia da manhã por um furto em um estabelecimento religioso. Acordaram cedo pra roubar. Acordaram cedo pra roubar. E o que surpreendeu foram uns itens roubados juntos. Hum, opa. Carne e uma caixa de cerveja. Meu Deus. Foram levados 12 quilos de carne bovina de filé duplo do freezer, além de uma caixa de cerveja. Isso aí é o roubo do século, né? Não, daí é a comitiva, né, cara? É o Onze Homens e um Segredo. Eu não sei isso aí, cara. O Onze Homens e um Segredo vai ser o próximo La Casa de Papel. Tem que fazer desse furto aí agora. La Casa de Filé Duplo. Não, eu fiz um vídeo ontem, cara, eu tô indignado porque assim, ó... Tu comentou sobre isso, né? Não, o pessoal tá mais cabreiro de ter cerveja na igreja do que pelo roubo em si. Não, roubo, crime, tá tranquilo. Agora, cerveja na igreja... Se tivesse roubado o Osha, tava tudo certo. É, eram os monges que faziam as cervejas, então só tá perpetuando aí... Será que vai ter uma festa, alguma coisa? É, essa semana o pessoal de Ascurra que sentiu o cheiro de churrasco pode ficar ligado, né? Pode ficar ligado. É só ir pela fumaça. O melhor churrasco é o de igreja, né, cara? É, é abençoado, é abençoado, né? E é o filé simples ainda, aquele filézinho simples, prato de papelão... Tamanho da bandeira do Brasil, assim... Tempero da cebola, e o cara vai... O cara que tá servindo, ele pega, mete o braço lá dentro, aqui ó, no tempero e puxa aquele filé. Larga em cima da churrasqueira, joga, já limpa no pano de prato. Esse aí é o melhor? Não tem, não tem, não tem pra ganhar. E com limãozinho, né, pra dar aquela azedinha... Nossa senhora, e maionese. Meu Deus, tô salivando. Agora eu tô mais concentrado na cabeça do ovo, salivando. No final da festa pode assar até o pano. E aquele bingo valendo porco. Isso aí, cara. Olha, se pudesse resumir um dia perfeito, eu diria que era isso pra mim. É, isso aí, cara. E tô com saudade, tá? E uma domingueira. Domingueira, aquele baile à tarde, assim, ó. Nossa. Sol pegando no salão. Depois do filé duplo, aquele baile. Daí tu fica encostado com a latinha três horas na parede. Aí o tempero começa a borbulhar no estômago. Nossa senhora. E o cheiro de cebola pega. Não dá tempo nem de chegar em casa e morrer o fantástico. Cara, tinha alguém perguntando alguma coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Putz, grito. O que mais me chamou atenção é que o cara roubou a caixa de cerveja, né? Aham. A caixa de cerveja e churrasco. Assim, não por nada. Não tô julgando, mas... Cara, se queimar com Deus por causa de uma caixinha de casa também... Não, mas Deus perdoou isso, né? É, será que o cara chegando no céu, imagina? O que que tu fez? Ah, eu matei uma pessoa. O outro? Não, saltei, né? Milhões de dólares. E o outro? Eu roubei uma caixinha de cerveja lá em as curras, tu acredita? Na igreja. Na igreja. Na igreja. Com filé duplo. Com filé duplo. É errado, mas eu tô salivando. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Desculpa.